Dá imagem, por favor, da enfermeira. Essa enfermeira estava desaparecida, são dois mortos agora, hein? Dois mortos não, dois presos. O corpo, a morte, foi detectada na estrada de terra, numa região de Chácara. São dois detidos, um rapaz de 24 anos e outro rapaz de 25 anos. Eles se encontraram com a enfermeira na frente de uma loja de construção. O encontro foi marcado com a enfermeira na frente de uma loja de construção. Nesse momento, um outro homem chega, simula um assalto. Esses homens levaram a Daniane no carro dela para essa estrada de terra e acabaram com a vida da enfermeira com um tiro na cabeça. Acompanhe agora comigo a reportagem. O corpo da funcionária pública do Distrito Federal foi encontrado aqui nessa região de Chácaras, aqui do Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Civil, que estava investigando o desaparecimento até então da técnica em enfermagem, Daniane, Tudo começou quando imagens exclusivas que nós aqui do jornalismo, da Record TV, conseguimos. Essas imagens mostram a Daniane na quarta-feira, dia 27, passada, por volta das 10h27 da noite, saindo do apartamento dela. Em seguida, essas imagens mostram ela entrando no elevador e, logo em seguida, ela passando pela recepção do condomínio onde ela morava e, em seguida, ela saindo do condomínio e indo em direção ao carro de cor preta. Segundo informações, na época de parentes e até da própria polícia, Daniane teria ido receber um valor. Ela teria feito um empréstimo e foi, combinou com a pessoa, um suposto amigo, de encontrar na porta de uma casa de materiais de construção. Nesse local, ela iria receber essa dívida. Mas só que, a partir desse momento, 10h48 da noite, ela não foi mais vista. Não teve mais informações, nem sequer, dos passos dela e do paradeiro dela. Foram cerca de sete dias de muita agonia, de muita dor, de muita tristeza para familiares, amigos e conhecidos da técnica em enfermagem Daniane. Uma semana após o desaparecimento, o corpo de Daniane, Januário da Cunha, 35 anos, foi encontrado aqui, nessas proximidades. Segundo informações, uma marca de tiro na cabeça. A polícia agora quer apurar o que de fato aconteceu, principalmente a real motivação deste assassinato e, inclusive, todos os envolvidos nessa história, que termina de forma trágica. Até agora, já tem dois suspeitos detidos. Um de 24 anos de idade e o outro de 26 anos de idade. Segundo as primeiras informações da Polícia Civil do DF, o começo, a princípio, a motivação seria empréstimos em valores altos. O que acontece com esses dois suspeitos detidos? E há informação de um terceiro envolvido. Porque no dia que Daniane teria deixado a casa dela para encontrar uma pessoa que ela iria receber uma quantia de dinheiro, ela chegou no local, segundo informações, haviam dois supostos amigos, mas só que surgiu um terceiro, que até agora não foi identificado e nem preso. Esse terceiro teria anunciado um assalto, ele estava com uma arma em punho, ele, após anunciar o assalto, ele trouxe a vítima no carro dela aqui para essa região e aqui, com um tiro certeiro, acabou executando a vítima. E a informação que se tem da ligação desses suspeitos com ela é que eles eram captadores de clientes para que Daniane, segundo informações, pudessem fazer empréstimos, mas que automaticamente esse valor recebido seria em juros. Só que tem um detalhe, um desses envolvidos detidos, inclusive dos dois detidos por octação de cadáver e homicídio, ele estava tendo problemas, ele captava os clientes, havia-se o empréstimo, mas ele não estava conseguindo receber esse valor das pessoas onde Daniane emprestava esse dinheiro. E essa dívida estava acumulando. O valor, segundo informações, as primeiras informações, já estavam passando dos 35 mil reais. E por conta disso, de não conseguir receber dos clientes, ele acabou acumulando essa dívida com Daniane. E aí, uma das saídas foi simular um assalto, junto com comparsas, trazer Daniane aqui para essa região e aqui executá-la. A sangue frio com um tiro na cabeça. A polícia civil agora prendeu os dois suspeitos, com certeza está fazendo oitivas, colhendo depoimentos, apurando o fato para tentar montar esse quebra-cabeça. E com a prisão dos dois envolvidos, a polícia pretende chegar até o terceiro suspeito, identificá-lo e prendê-lo, para que ele possa prestar esclarecimentos neste crime, neste assassinato. Muito bem, a gente segue acompanhando toda a investigação desse caso, né?